E o nosso assunto agora é a CPI. Um dos assuntos é a CPI que apura os medicamentos vencidos encontrados no Centro de Distribuição de Insumos aqui de Cuiabá. Para a vereadora Edna Sampaio, do PT, a responsabilidade dos gestores públicos é mais do que evidente. E é com ela que nós vamos conversar ao vivo agora aqui no Jornal do Meio Dia. Boa tarde, vereadora. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde a todos aqueles internautas e telespectadores que nos acompanham. Um prazer retornar aqui. Obrigado. Vereadora, a senhora diz o seguinte, que é evidente a responsabilidade dos gestores públicos. Mas até aqui a CPI não apontou para isso. É, eu digo que é evidente pelo seguinte, Lúcio. Eu sou gestora governamental há mais de 20 anos e eu sei muito bem que os ordenadores de despesa são obrigados, são eles que assinam os contratos com as empresas. Nós não estamos falando de um contrato irrisório, nós estamos falando de um contrato de gestão de uma área estratégica dentro da saúde pública municipal que visa a compra, a orientação da compra, a gestão, a distribuição e a organização da demanda por medicamentos. E já foram pagos à empresa mais de 11 milhões dos cofres públicos, segundo o próprio empresário. Além disso, nós também tivemos uma série de incongruências nas testemunhas, nos relatos das testemunhas. Algumas delas, inclusive, depois das testemunhas na CPI, foram pegas pela operação da polícia de combate à corrupção, supostamente envolvidos em compra superfaturada de medicamentos. Então, há uma questão de hierarquia de organização da gestão pública que estabelece a responsabilidade dos gestores na contratação de serviços terceirizados. Então, é impossível para um gestor que esteve à frente da Secretaria de Saúde não se responsabilizar pela contratação e pelo desenvolvimento das atividades da empresa na sua pasta. Então, é óbvio que há responsabilidade dos gestores e que precisam ser cabalmente definidas pela CPI. Vereadora, os vereadores que integram a bancada do prefeito, eles são maioria nessa CPI dos medicamentos. A senhora entende aí que tem um desejo de colocar isso lá embaixo do tapete? A sujeira que possa existir aí? Eu acho que toda CPI é resultado de uma correlação de forças políticas. A CPI é um instrumento de um espaço político, que é o parlamento. Então, ali as pessoas não são técnicas, na verdade. Elas estão ali representando interesses políticos. E, obviamente, uma CPI que tem a maioria de... São três membros, dois deles vinculados à base do prefeito. É claro que isso impõe dificuldades políticas para uma discussão mais isenta do que seria o objeto da CPI. No entanto, eu espero que os meus colegas que fazem parte da CPI, pelos quais eu tenho grande respeito e admiração, façam o seu trabalho dentro dos limites éticos, dentro dos limites do respeito com o bem público, que foi flagrantemente violado nesse processo de armazenamento dos medicamentos. Apurando as denúncias de uma forma responsável. Responsável, com certeza. É isso que eu espero deles. Então, eu não quero aqui fazer um pré-julgamento com base exclusivamente na vinculação política que eles têm como base do prefeito. Vereador, uma outra questão aqui, foi publicada agora há pouco por toda a imprensa, de que um juiz lá de Nova Mutum determinou que a vereadora, a senhora, a vereadora Edna Sampaio, retire das suas redes sociais a expressão homofóbico em relação ao deputado estadual Gilberto Catani, que é do PSL. Então, essa ação que o deputado Catani entrou contra a minha pessoa e não entrou contra todas as outras pessoas que tiveram a mesma interpretação que eu, quando ele manifestou publicamente nas suas redes que ser homofóbico era um direito, tanto quanto ser gay, ela vem com uma decisão do juiz, da cidade onde ele mora, inclusive, do ponto de vista jurídico. O juiz não tem competência territorial para analisar o objeto da ação, uma vez que a suposta ré na ação seria eu, e eu moro aqui em Cuiabá. Então, não pode, é a mesma situação do presidente Lula. Um juiz lá de Curitiba, sacando... E a pergunta que se faz é a seguinte, só seguindo o mesmo raciocínio da senhora, por que ele foi entrar com essa ação lá em Nova Mutum? Lá em Nova Mutum, quando o fato aconteceu aqui, eu sou vereadora desta cidade, tenho domicílio aqui nesta cidade, e, portanto, não tem nenhuma competência o juiz de Nova Mutum para julgar um acontecido que ocorreu aqui na cidade de Cuiabá, ainda que a repercussão tenha sido pelas redes sociais que extrapolem o limite político-administrativo do município. Então, nós estamos recorrendo, nossos advogados, estamos hoje soltando uma nota a respeito disso. Eu sou uma vereadora que trago para a Câmara Municipal de Cuiabá uma pauta claramente em defesa dos direitos humanos e as pessoas LGBTQIA+, são pessoas que precisam, sim, defendidas de uma prática de LGBTfobia que tem causado e vitimado muitas pessoas, inclusive causado a morte delas. A senhora chamou o deputado Gilberto Catani de homofóbico em função de uma postagem que ele fez na rede social. Sim, eu na verdade... Que falava exatamente, que versava exatamente sobre essa questão. Exato, exato. Na verdade, o que eu disse e repito é que o deputado avoca para si o direito de ser homofóbico. Não apenas para si, mas para todos os outros. Porque ele disse lá na postagem o seguinte, numa parte da postagem ele colocou, ser homofóbico é uma escolha. Exato, exato. E complementou, dizendo o seguinte, que ser gay também é uma escolha, como se fossem coisas iguais. E ele é um agente público, ele tem a responsabilidade de uma pessoa que ocupa a Assembleia Legislativa, que deve construir leis, portanto deve também observá-las. A senhora entende que nessa postagem ele acabou, assim, fazendo uma autodefinição dele? De homofóbico? Eu acredito que sim, mas não somente eu. Muitas pessoas, inclusive a OAB, que nós tivemos uma live com o pessoal da OAB, muitas pessoas dos movimentos sociais, dos movimentos de defesa dos direitos das pessoas LGBTQIA+. Não sou apenas eu. Então não é, ou não sei também por que, que o deputado me selecionou, dentre tantos aqueles, que inclusive teve repercussão fora do estado de Mato Grosso... Ele é bolsonarista. Me chamaram. A senhora é do PT. Eu sou do PT. Pode ser isso? Pode ser essa a explicação? É, e aí eu acho que a justiça entrou nessa bola dividida aí, mas eu espero que seja restabelecido o lugar do judiciário na discussão dessa questão, que é um entendimento já pacificado, tanto da competência territorial do juiz em julgar as ações, quanto da defesa dos direitos humanos das pessoas LGBTQIA+. Vereadora, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio Dia. Obrigada, eu. Obrigada, eu. E aí